Hora de falar então com a Laura, a Laura que é do Desapegou e a gente sabe que em tempos de quarentena a gente fica em casa e a gente fica pensando em muitas coisas, revendo muitas coisas e provavelmente ninguém vai voltar ao mesmo depois dessa quarentena e a gente, muitas pessoas vão querer começar novos ciclos, se desfazer de algumas coisas Tudo bem, Laura? Oi, Carmi, tudo bem? Laura, eu acho que é bem por aí, não é? As pessoas estão revendo suas vidas, não é? Muitas pessoas vão querer recomeçar de um jeito diferente e aí entra o Desapegou, não é, Laura? É, Carmi, porque o que está acontecendo? Eu estou em casa, como todo mundo, né? Mas as pessoas, tem pessoas ligando, já organizando, porque quando isso passar, porque vai passar, né? Para a gente organizar de ir até o local, fazer uma visita, tipo, essa semana me ligou uma pessoa que a mãe dela, com 90 e poucos anos, foi morar com uma das filhas Então, na Laura, tem outro cheio, né? Então, é para a gente organizar uma visita para ir lá e fazer uma avaliação Perfeito! Laura, me diz uma coisa, eu acho, então, que nesse momento, quem já ligar consegue entrar na fila porque depois tu vai atender por ordem de ligação, não é? E vocês têm uma equipe, mas essa equipe trabalha um cliente por vez Então, o ideal é a pessoa já ligar, não que ela vai agendar o dia mas ela vai entrar na fila de espera para depois fazer o contato, não é? Isso, porque o nosso trabalho, né, Carmi, é entrar dentro com a residência, o negócio e vender todos os móveis, objetos, todos os itens que tiver lá dentro, a gente vende desde um sofá, uma cama, um lustre, toalha de mesa, banho, talheres e a gente tem que ir no local, né, Carmi? Claro! Então, mas é interessante as pessoas já agendarem para entrar na fila, não é? Para depois vocês poderem atender na ordem que as pessoas ligaram porque não adianta querer ligar quando tudo passar e querer ser atendido na hora porque a equipe atende um cliente de cada vez Exatamente! E até porque eu vejo, assim, as pessoas também organizando a casa organizando, vendo o que elas não usam mais para desapegar Então, tudo isso é um período difícil, mas as pessoas estão fazendo É, e Laura, tu está aceitando também, depois que tudo passar Ah, por exemplo, lotes, ah, eu revi, organizei a minha casa e eu tenho uma coberta de mesa que eu quero passar adiante Também tem essa possibilidade, não é? Tem essa possibilidade também, Carmi É isso aí, gente, então é a hora de ver tudo aquilo que a gente vai querer o que não vai querer, entrar em contato com a Laura Como eu reforcei antes, a equipe da Laura atende um cliente de cada vez Então não adianta quando terminar a quarentena a gente telefonar e querer que a Laura atenda em seguida Porque ela vai atender na ordem daqueles clientes que ligaram e que já vão estar na fila, não é? Então tem que correr, entrar em contato com a Laura por esse telefone que está aqui no GC e fazer o seu desapego Laura, super, super obrigada Semana que vem é claro que a gente se fala, né? Ou por aqui, ou quem sabe aqui no meu sofá Ah, isso mesmo, vamos indo, né? Mas tudo vai dar certo, vamos acreditar Com certeza, o ano e o centro